Eu sou o Abner e eu queria saber se eu posso sair do MEI a qualquer tempo? Abner, essa pergunta é interessante porque hoje muitos MEI deixam de exercer a sua atividade e esquecem de dar baixa no programa. E é muito simples, você entra no portal do empreendedor e solicita sua baixa que é feita online. Então você sai a qualquer tempo do programa se você não tiver mais interesse e isso não custa nada para você. Você regulariza sua situação e em outro momento, quando quiser se tornar MEI novamente, volta a fazer sua inscrição.